Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. O Brasil é líder na produção de arroz nas Américas e o Rio Grande do Sul, ele lidera a produção dentro do país. Em 2013, foi lançado o Simula Arroz, um software desenvolvido dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que desde então tem auxiliado na eficiência e produtividade da produção no Rio Grande do Sul. Para falar conosco, a gente convidou a equipe Simula Arroz, representada aqui pelo engenheiro agrônomo Michel Rocha da Silva. Tudo bem? Tudo bem, Davi. Então, o Simula Arroz foi desenvolvido desde antes de 2013, né? E qual é o propósito desse software? Isso, Davi. O software do Simula Arroz, ele começou a ser desenvolvido desde 2003 com experimentos de campo. Em 2013, nós lançamos esse software no Congresso Brasileiro de Arroz Rigado, que foi aqui em Santa Maria. E desde então, qual é o propósito? Por que ele foi realizado? Através desse software, a gente consegue definir curvas de potencial de produtividade para a cultura do arroz aqui no Rio Grande do Sul. Ele simula crescimento, simula desenvolvimento e produtividade do arroz rigado. Coisa que nós não tínhamos essa calibração aqui para o Rio Grande do Sul. Através desse potencial produtivo, a gente consegue ver o quão grande é a produtividade dos nossos produtores aqui e estimar quanto que eles podem aumentar ainda a produtividade. Tendo em vista que a nível mundial, o que a gente tem como concepção de... a produtividade que o produtor tem maior lucro é quando ele atinge em torno de 80% do potencial produtivo. Através do modelo, a gente consegue estimar o potencial produtivo e ver quanto falta para o produtor atingir esses 80%. Quais são as demandas para a produção de arroz no Rio Grande do Sul? Quais foram as primeiras demandas que vocês se depararam? Como é que é essa questão do ganho de produtividade, barateamento do custo? Como é que foi essa questão das primeiras demandas e as atuais? Bom, primeiro nós temos uma demanda para aumentar a produtividade. A gente precisa aumentar a produtividade para ser mais eficiente. Pensando que no mundo nós vamos ter um incremento de população bastante grande. Até 2050 nós vamos ter em torno de 10 a 11 bilhões de pessoas. Então nós precisamos aumentar a nossa produção de arroz. Tem essa visão de sustentabilidade, aumentar a eficiência. E dentro de aumentar a produtividade a gente tem alguns insumos que geram maior retorno. Aí então através do software e através de pesquisa a campo, a gente consegue identificar para cada propriedade qual seria o insumo que está limitando a produtividade. Através de um projeto global em parceria com o GIGA, que é o Global Guild Gap Atlas, que é capitaneado pelo professor Patrício Grassini. E aqui no Brasil o equipe Simula Roas é responsável por definir as lacunas de produtividade para arroz. Então o Simula Roas também auxilia na questão do espaço de área de produção e a eficiência em ganho de produtividade vertical. Isso, isso aí. Incremento vertical de produtividade, pensando sempre em sobrar recurso produtor. Até onde esse incremento vai estar gerando custo para o produtor. O que foram os primeiros resultados desse sistema? Bom, agora nas últimas duas, três safras nós temos resultados coletados em mais de 300 lavouros no Rio Grande do Sul. A gente conseguiu identificar, um dos resultados é que o atraso na época de semeadura da preferencial que ocorre em outubro, a partir de uma certa data a gente começa a perder em torno de 26 kg por hectare por dia de atraso na época de semeadura. Outro dado que a gente tem é o quanto que a gente perde em produtividade atrasando a entrada da água. Em arroz você preconiza que a entrada da água ocorre em V3, que é quando a planta apresenta três folhas expandidas. A partir do momento que a gente começa a atrasar, a cada folha que a gente atrasa, em vez de iniciar a irrigação com três folhas, nós iniciarmos com quatro, a gente tem uma perda de um saco por dia. Então, a cada dia a gente está perdendo um saco. Se nós atrasarmos dez dias, são aí dez sacos, 500 kg que o produtor deixa de ganhar só por antecipar a entrada da água. Nós estamos aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul, que é uma região arrozeira. E vocês vão falar, no evento no próximo dia 16, que logo a gente vai falar sobre esse assunto, sobre os limites da produtividade, as limitações da produtividade da região central do Rio Grande do Sul. Quais são os limites, quais são as questões principais da nossa região? Bom, aqui a gente tem uma questão, Davi, que seria o excesso de chuvas durante o mês de outubro. A gente tem uma janela de semeadura preferencial, que é outubro, até o primeiro decêndio ali de novembro. E durante, principalmente, outubro a gente tem muita chuva, muita precipitação. Aí demora até o solo enxugar e o produtor não consegue fazer a semeadura no momento adequado, no momento em que a cultura teria um maior potencial produtivo. Outro fator, além desse, são as enchentes. Aqui a gente está na volta do Rio Jacuí e de todos os afluentes do Rio Jacuí. E aqui, durante o mês de outubro, final de setembro, a gente tem a enchente de São Miguel. Então, essas enchentes, o que acontece? As áreas de arroz, muitas estão no entorno dos rios. Com as enchentes, o que acontece? Se o produtor semeia, antecipa essa semeadura para pegar o potencial, ele corre o risco de perder a lavoura devido a ocorrência de enchentes. Então, esse é um dos fatores que a gente tem que melhorar. Outra coisa que está muito, que ocorreu muito agora, no último ano, é incidência de plantas daninhas, principalmente arroz vermelho e capim-arroz. Isso aí está ajudando bastante o produtor, está reduzindo bastante o potencial das lavouras deles. E falando em produtores, a gente vê que existem demandas constantes dos produtores rurais em relação à questão da produção, não só do arroz, mas também de outros cultivos. E como é que é essa relação da equipe Simula Arroz com o produtor? Como é que vocês fazem com que essa tecnologia... Como é que o produtor rural pode acessar essa tecnologia desenvolvida aqui? Bom, nós temos feito a divulgação muito forte em parceria com o IRGA, o Instituto Rio Grande do Arroz, é o nosso principal parceiro, em termos de arroz e soja em terras baixas. Aí, através de eventos que a gente realiza em parceria com o IRGA, por exemplo, o Dias de Campo, no passado a gente participou do Dia de Campo em Cachoeira do Sul com mais de mil produtores, a gente teve uma estação, fomos responsáveis por falar sobre o que está limitando a produtividade do arroz aqui na região central. Também nós tivemos uma parceria no Dia de Campo em Uruguaiana, que é a região onde tem a maior área de produção de arroz do Brasil, se encontra naquela região da fronteira oeste, principalmente o Luguaiana. Nós participamos dessa forma, a gente realiza eventos, como a gente vai estar realizando agora no dia 16, a segunda noite Simula Arroz da região central. E, além disso, também a gente tenta fazer essa divulgação por redes sociais, muito forte, via Facebook, Instagram e Twitter Simula Arroz. Nós acreditamos que essa é uma nova forma de extensão em que não consta ainda nos livros e nós estamos sendo pioneiros nesse sentido. Então, vamos falar um pouco sobre o encontro do Simula Arroz no dia 16. Como é que ele vai suceder? Quais serão os assuntos abordados? Bom, dentro dos principais assuntos nós vamos ter palestrantes, inclusive, de nível internacional. Vai estar aí o Luciano Carmona, vai abordar um aspecto mais de América Latina e também com um enfoque aqui no Rio Grande do Sul sobre esse projeto de lacunas de produtividade, brechas de rendimento do espanhol. Então, ele vai estar abordando esse assunto. Ele é consultor do Flar, que é o fundo do arroz irrigado latino-americano. Também nós vamos ter o Ivo Mello, falando sobre o uso racional dos recursos que a gente tem. O Ivo Mello, ele é coordenador regional do IRGA, da Fronteira Oeste. Ele também é o presidente do Comitê da Bacia do Rio Ibiqui. Então, ele está muito preocupado com o uso eficiente da água. Vai ter essa abordagem. Outro dos palestrantes que vai estar aí é o professor Kleber Alberto, que é da Unipampa de Itaqui. O professor Kleber, hoje, ele tem há mais de 10 anos já pesquisa com arroz irrigado por aspersão, que é uma novidade no Estado. E, principalmente, na região da fronteira, o pessoal tem adotado bastante agora a irrigação por aspersão. Para quê? Para utilizar melhor a água. A gente utiliza menos água por metro quadrado, utilizando a irrigação por aspersão ao invés do arroz inundado. Então, ele vai estar falando como está... Qual que é a principal... As principais práticas que a gente tem que realizar e quais as diferenças do arroz irrigado por aspersão com o arroz irrigado por inundação. Então, como é que vai ser, então, no dia 16 de agosto? Isso. E você pode dar o serviço, o horário, como é que a gente pode fazer as inscrições e o local do evento? Isso. As inscrições, elas estão sendo feitas via Facebook, mas, principalmente, pelo e-mail, na página lá do Simular Ruas Facebook. A gente tem a segunda noite do Simular Ruas aqui da região central. Lá tem o e-mail para fazer a inscrição. Então, quem tiver interesse é só realizar a inscrição naquele e-mail e vai receber um retorno confirmando a inscrição. Vai ocorrer no dia 16, no auditório no AITA, lá no prédio do CT. Então, a partir das 17 horas, a gente vai estar recebendo o pessoal. Às 18 horas tem o início, com a abertura junto com o reitor e com toda a pró-reitoria de extensão e de pesquisa, que é um evento de pesquisa e extensão. Após isso, começarão as palestras. Vão ter entregas dos livros da Ecosidologia de Soja visando altas produtividades. E depois, ao final, a gente vai ter uma confraternização com o Coffee Break, onde a gente vai poder conversar um pouquinho mais com os palestrantes e com os interessados. Então, é um evento imperdível, né? Para quem não só se interessa pelo assunto, mas quem está estudando o assunto e tem contribuído com a questão da produtividade de arroz na região central do estado, ou em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente agradece e ficamos à disposição para a gente divulgar mais e mais eventos, não só do Simula Rô, mas também de outros projetos de extensão do Centro de Ciências Rorais. Muito obrigado. Obrigado, Davi. Sucesso na TV Campos. A gente sempre tem assistido. E nós parabenizamos vocês pela proatividade e por estar realizando a divulgação do trabalho da Universidade Federal de Santa Maria para a sociedade. Parabéns. Muito obrigado. Nós falamos com Michel Rocha da Silva, ele que é integrante da equipe do Simula Rôs. TV Campos Entrevista fica por aqui. Continue conosco no canal 15 da NET e também nas nossas redes sociais, facebook.com.br TV Campos. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto